Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live diária. Nessa semana nós começamos a nossa semana de conteúdo Devotos na Prática. Então se você está acompanhando nossos stories, acompanhando nossos vídeos, a gente postou esses dias convidando você aqui para estar junto conosco para nessa semana a gente meditar e começar a entender um pouco mais do que é devoção e colocar em prática também essa devoção à Nossa Senhora. Então você que está aqui comigo ao vivo, você possa colocar através dos comentários se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, para que a gente possa dar início aqui ao nosso conteúdo. Eu estou muito feliz de a gente começar essa semana com essa quantidade de lives e também sobre este tema que é muito importante para nós no dia de hoje. A gente está vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo onde as igrejas estão fechadas. Então como que a gente vive a nossa devoção, como que a gente vive a nossa vida cristã, nossa vida de católico. E já peço também que você compartilhe esta live com mais pessoas. Clique aí no botãozinho para compartilhar essa live com seus amigos, convidar seus amigos, seus familiares que estão aqui no Instagram. E também que você possa ir curtindo também, clicando no coraçãozinho aí do lado para que o Instagram também recomende essa live para mais pessoas. E assim você também nos ajuda e também faz o nosso papel de evangelizadores. fazendo esse trabalho de evangelização, que hoje em dia é um pouco mais fácil devido às redes sociais. Então, para você fazer esse papel, esse trabalho de evangelização, só clicar aí na setinha e você manda aí para um amigo seu aqui no Instagram, que ele vem aqui para assistir conosco participar desta semana, desse desafio. um evento, um desafio que nós aqui do Evangelizar, nossa missão propomos, né? Para que você possa realmente aí viver essa semana, viver essa preparação já para viver também o mês de maio aí que vem, que é o mês dedicado à Nossa Senhora. É o mês que Nossa Senhora apareceu aos pastorzinhos lá, aos pastorinhos lá em Fátima, né? Essa aparição de Nossa Senhora que é tão conhecida e tão importante também para nós nos dias de hoje, né? Para a modernidade. Então, muitos ensinamentos aí, né? Nossa Senhora nos deixou através da sua aparição ali em Fátima e muitas outras coisas, né? Então, nos ajude aí. Para você que não me conhece, eu me chamo Andrei. Deixa eu me apresentar aqui certinho, direitinho. Me chamo Andrei e faço parte aqui deste movimento, deste apostolado digital, que é o Evangelizar Nossa Missão. E estou aqui propondo esse desafio, propondo esse propósito, né? Para que a gente, durante essa semana, nós meditemos, nós conheçamos também o que é a devoção, o que é a verdadeira devoção à Nossa Senhora, como ser mais devoto, como aumentar a nossa devoção à Nossa Senhora. E aí, a gente vai continuando, dando continuidade nestas lives, falando sobre as virtudes de Nossa Senhora, quais são as virtudes de Nossa Senhora, como colocar essas virtudes em prática. E, no final das contas, como ter uma vida virtuosa, uma vida mais parecida com a vida de Nossa Senhora e, consequentemente, uma vida mais parecida ali com a de Jesus Cristo, né? Que é o objetivo final de toda a devoção e que é a verdadeira causa da nossa vida. E também, nós, como os católicos, como cristãos, o nosso dever é realmente ser um outro Cristo para o outro, um outro Cristo para o mundo. Então, a gente vai meditar sobre isso e vai também aprender, como diz o desafio, católicos na prática, aprender como praticar tudo isso, como ter uma vida realmente, uma vida virtuosa, uma vida de hábitos saudáveis, uma vida de hábitos, de bons hábitos, né? Que realmente são as virtudes, especialmente meditando essas dez virtudes de Nossa Senhora, né? Que a gente ainda vai meditar mais para frente, mas, nessa semana, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da devoção, o que é ser devoto, o que é devoção, e já também falando aí sobre a consagração, né? A consagração de Nossa Senhora. Então, se você que está aqui ao vivo comigo, você também que está assistindo para uma gravação, comente através dos comentários e coloque nos comentários. Se você é consagrado em Nossa Senhora, quanto tempo você tem de consagração? Se você vai renovar agora em maio, se você vai renovar este ano a sua consagração? Coloque aí através dos comentários, para eu saber com quem eu estou falando aqui, né? Porque há muitas pessoas que não são consagradas em Nossa Senhora, por esse método de São Luís Maria Grilhão de Monfort, porém, há outras pessoas que são consagradas em Nossa Senhora de uma outra forma, uma outra consagração, um outro rito, né? E este rito de São Luís, que ele ensina através do tratado da verdadeira devoção à Nossa Senhora, ele é uma espécie de arma que a gente usa, arma para o céu, né? Uma arma contra os nossos inimigos, uma arma em favor da nossa salvação, em favor do próprio Deus, em favor de Nossa Senhora, as coisas da igreja, né? E esse tratado, ele vem nos ensinar realmente o que é a verdadeira devoção, os benefícios da verdadeira devoção, eles vêm falar dos vários devotos que existem, né? Vêm falar dos falsos devotos, dos devotos presunçosos, enfim, várias coisas aí a gente vai tratar aqui nestas lives, e esse é só o começo de um grande passo aí, né? De vários passos, aliás, que nós iremos dar rum a nossa própria salvação, né? No final das contas, a nossa própria santificação e também a nossa própria intimidade para com Deus, né? À medida que eu tenho intimidade para com Deus, o meu relacionamento com Ele vai se estreitando, né? E esse laço de amizade, esse laço de amor para com Deus, Ele vai cada vez mais se alargando, né? Para que Deus possa habitar em nós nós nunca mais saíamos, assim, da presença, né? De Deus. Tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui, né? Nós trouxe aqui um conteúdo muito, muito, muito legal aqui, né? Para a gente aqui meditar sobre o estudo de Nossa Senhora, sobre o que é devoção. Então, eu vou falar um pouquinho do que é devoção e a gente vai aprofundando em outros temas também durante essa semana. E aí eu peço, né, para você, a única coisa que eu peço para você é essa constância. Tenha constância, né? Já começa por aí. A constância é uma virtude, então, tenha constância. Esteja todos os dias aqui, seis e meia da manhã. Eu sei que esse horário é um pouquinho difícil, né, para algumas pessoas, por conta do horário mesmo, né? Porque muitas pessoas estão saindo para trabalhar, estão, sei lá, dormindo muitas vezes. Então, é um horário, muitas vezes pode ser um horário ruim, né? Porém, já é uma espécie de treinamento aí, de força de vontade mesmo, né? Porque todas as nossas virtudes, elas passam pela vontade e é preciso a gente querer adquirir virtude, né? Tem um livro chamado A Conquista das Virtudes, realmente é a conquista. Nós precisamos querer conquistar a virtude, querer conquistar aí um autocontrole, né? Um autodomínio. E eu digo que muitos dos nossos sofrimentos são causados pela nossa falta de virtude, pelos nossos maus hábitos mesmo. Então, muitas pessoas aí sofrem de muitas doenças psíquicas, de muitas doenças até mesmo físicas, né? Mentais aí, por conta do seu mau hábito, né? Então, eu não vou dizer que, por exemplo, que uma pessoa que ela tem dificuldade com o peso, que ela tem dificuldade com a alimentação, que ela tem dificuldade em ter uma alimentação saudável, ela não vai ter algum problema, não vai ter algum tipo de sofrimento na saúde, um diabetes, por exemplo, ou alguma coisa assim, uma hipertensão, né? pressão alta ou pressão baixa. Todo esse tipo, se a pessoa tiver uma vida de, um hábito alimentar, né? Um hábito de se alimentar bem, é totalmente desregrado, né? Então, a pessoa tem um hábito de comer tudo que vem pela frente, de não escolher aquilo que os alimentos que são bons pra ela, nutritivos, com certeza ali ela vai ter um sofrimento que é exatamente o excesso de peso, e aí consequentemente vem o cansaço, vem a fadiga, muitas vezes vem dores nas pernas, nos joelhos, enfim, tudo isso aí vem consequentemente disso, né? De um pequeno mau hábito que é a... não vou falar nem que é a gula, né? Que é um pecado da gula, mas eu vou falar que é realmente não prestar atenção na sua alimentação. Então, a gente percebe que muitos dos nossos sofrimentos, muitos sofrimentos da humanidade é exatamente isso, é a falta de ter um hábito saudável, a falta... é o excesso de maus hábitos e a falta, a ausência de bons hábitos. Então, a gente começando a ter... mudar um pouquinho isso, ter consciência de que os nossos hábitos, eles muitas vezes definem o que nós somos e também o que nós seremos futuramente. Então, se eu nessa idade eu começo a ter um hábito que é de comer mal, de dormir mal, de dormir pouco, enfim, de trabalhar muito, de não ter o tempo com a família, então isso vai cada vez mais definindo quem eu sou e o que eu vou ser futuramente. E aí a gente precisa ter consciência disso, a gente precisa começar a opar. Deixa eu ir mudando aqui, ajustando algumas coisas aqui. Eu dei um curso no Evangelizar Nossa Missão no Facebook, que era sobre... eu falava dos cinco pilares que a gente tem na nossa vida e a gente precisa fazer a manutenção desses pilares porque é como uma casa, se a gente tem os pilares, tem as colunas ali, e se a gente percebe que uma está se desestruturando, a gente tem que fazer a manutenção dela. Então, na nossa vida também. E se a gente não faz a manutenção dessas colunas, desses pilares, é muito provável que a nossa vida ela venha abaixo, a casa da nossa vida ela venha abaixo. Então é preciso que a gente tenha consciência de quais são esses pilares e a gente comece a fazer a manutenção deles. Comece a reformar aqui, prestar atenção em um, falar, ó, aqui eu não estou dando tanta atenção, então eu preciso dar atenção para este pilar. e aí a gente fazer essa harmonia, né? Harmonizar tudo aquilo que nos sustenta, né? E uma das coisas que nos sustenta é exatamente esta vida de oração, que é a espiritualidade. Nessa devoção aí, que é a nossa parte religiosa, vamos dizer assim, né? O homem é um ser religioso, então a gente precisa também cuidar deste tipo lá, desta coluna, que é essa devoção, esse diálogo para com Deus. E a devoção, ela nos ajuda muito nisso. Então a gente vai falar sobre este pilar, muito aqui, né? A gente vai tocar em alguns outros também para que você saiba e para que você também comece a olhar a sua vida, né? Como está a sua vida? Como está indo a sua vida? Está tudo bem? Está tudo correndo bem? E o que que essa pandemia fez na sua vida? O que que essa quarentena, o fechamento das igrejas, o isolamento social, não sei se na sua família você perdoou alguma pessoa para essa pandemia, para este vírus? Então, como está indo a sua vida? Está bem? Está estável? Vamos dizer assim. Alguma coisa abalou ela? Então, vamos meditar nisso, né? Vamos meditar isso. Olha para a nossa, vamos olhar para a nossa vida e vamos pensar como está a minha vida? Então, o que é que eu preciso arrumar para que eu tenha uma vida estável, né? Não que qualquer coisa de fora venha abalar a minha vida, venha abalar a minha espiritualidade, a minha fé, a minha esperança, o meu amor, a minha felicidade. Então, a gente precisa meditar nisso e é exatamente isso, tudo isso que a gente vai falar aqui. Tendo como base, tendo como norte, tendo como caminho aí essa devoção à Nossa Senhora e tudo aquilo que abrange ali, circunda essa prática, né? Essa devoção à Nossa Senhora. Tá bom? Então, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de hoje. Eu vou falar de quatro temas aqui, tá bom? E eu vou passar rapidinho por esses temas, mas a gente vai aprofundar muito mais ainda, tá? Mais pra frente. Pra que a gente entenda o que é devoção, né? A gente entenda também que nós vivemos numa batalha, a vida do homem é uma batalha, né? Aqui na Terra é uma vida de sofrimento, o sofrimento é inerente à vida do ser humano, porém, como a gente vê a vida, a vida é um campo de batalha, então a gente precisa de treinamento, a gente precisa treinar, a gente precisa se preparar para encarar essas batalhas, né? Essas, esses desafios, esses obstáculos que nos impedem de fazer muitas coisas. Então, o mau hábito já é um obstáculo aí, os maus hábitos, os vícios, por exemplo, né? Então, primeiro assunto de hoje, né? O que é devoção? O que é devoção? São Tomás de Aquino diz assim, que devoção é uma prontidão que nós temos para um ser amado, né? A pessoa amada. Então, a devoção, primeiramente, ela não é um sentimento, então muitas pessoas, elas confundem devoção com sentimento, né? As coisas de Deus, sentimento. Muitas pessoas vão para a igreja somente para ter um arrepio, para ter uma espécie de sentimentalismo, né? De uma emoçãozinha ali, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Devoção não é isso, tá? Então, a primeira realidade da devoção é o amor. O amor é a primeira realidade da devoção. Vou dar um exemplo aqui. Uma mãe, ela ama muito seu filho, né? A criança nasceu, saiu do seu ventre e ela olha para aquela criança e ela vê o amor, ela ama aquele filho dela. Ela ama aquele ser ali que ela gerou. Então, pelo fato dela amar, ela sempre está à disposição, ela sempre está de prontidão, ela tem uma espécie de devoção para o seu filho. Vamos colocar a devoção aqui como aquilo que ela é, tá? Depois a gente vai tratar de uma forma mais religiosa, tá? Mas a devoção de uma mãe é o quê? Essa prontidão. Por quê? Porque quando o filho dela às quatro horas da manhã chora ou o filho dela está com fome ou está com sono, o que ela faz? Ela está lá de prontidão para servir aquele filho, para servir, para amar, para cuidar daquele filho, para se doar por aquele filho. Então, uma mãe, imagina, você que é mãe ou você que é pai, você que é filho mesmo, você que é mãe, olha para a sua vida, o quanto que você precisou renunciar o quanto você precisou se doar para o seu filho, para o seu filho, enfim, o quanto você negou de si mesmo para se doar a esse seu filho. E você que é filho, medite agora o quanto a sua mãe e seu pai tiveram que se doar para que você tivesse uma vida mais ou menos boa, né? Uma vida, por exemplo, sem necessidade, uma vida onde você não passou fome. Então, medita tudo isso. Então, aí é essa prontidão. O pai e a mãe, especialmente a mãe, mas o pai também, eles têm esta devoção para com seu filho, esta prontidão. Eles estão ali de guarda. Então, a gente olha para a vida de Nossa Senhora, de São José, eles sempre estavam de prontidão. Eles tinham uma devoção para o Nosso Senhor Jesus Cristo no sentido dessa prontidão. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo como menino Jesus, ele tinha fome, Nossa Senhora estava lá de prontidão para alimentá-lo. Ele tinha alguma necessidade, São José estava lá para suprir. Então, é essa devoção, é essa prontidão. E, voltando lá para o que eu falava no começo, toda devoção precisa nos levar a Deus. Toda devoção precisa nos levar a Deus. Nenhuma devoção, toda devoção, aliás, que não faz com que nós sigamos esse caminho, de nos lançarmos a Deus, é uma devoção falsa. É uma falsa devoção. Não pode nem ser considerada uma devoção. Então, por exemplo, quando uma mãe, ela está ali, ela olha para o seu filho, ela o ama, então aquilo ali, ela faz com que ela remeta o seu pensamento, o seu coração, para algo mais superior, que é o amor. Então, ela olha ali, uma coisa transcendente, que a gente fala, ela olha ali para o seu filho, começa a ter aquele sentimento. Eu falava que a devoção não é um sentimentalismo, não é um sentimento, porém ele toca o sentimento. Mas ele não é só isso, ele é muito mais profundo do que isso. Ele está ligado à vontade, na verdade. Mas toda devoção precisa nos levar a Deus. Então, quando eu vou na missa, quando eu rezo o texto, quando eu escuto alguma música, quando eu medito a Sagrada Escritura, aquilo, quando eu leio a vida de algum santo, quando eu estudo a vida de algum santo, eu medito a vida de algum santo, aquela devoção para com aquele santo precisa me levar a essa devoção para com Deus. Então, no final das contas, sua devoção termina em Deus, ela precisa terminar em Deus e essa prontidão que essa devoção nos causa é sempre para com Deus. Então, está sempre disponível, sempre à disposição, sempre pronto para servir a Deus. Como eu falava, devoção é essa prontidão para o ser amado. Então, eu amo alguém, eu amo a Deus, por exemplo, eu estou de prontidão para lhe servir. Então, eu amo Nossa Senhora, eu sou devoto de Nossa Senhora, então eu estou sempre de prontidão para fazer aquilo que ela me pede. E aí, foi exatamente isso que a gente viu na aparição de Nossa Senhora em Fátima, quando ela aparece para os três pastorinhos ali. e aí ela pede para que eles façam algumas coisas e eles fazem. Eles fazem essas coisas. E aí, por quê? Porque eles são devógen à Nossa Senhora e eles têm essa prontidão para com Nossa Senhora. E essa prontidão faz com que eles façam a vontade de Deus através daquilo que Nossa Senhora nos pede. E a devoção à Nossa Senhora é esse meio, esse meio de campo, esse instrumento, essa ferramenta, esse caminho para que a gente nos entregue a Deus. A devoção à Nossa Senhora é um meio, aliás, todas as devoções, mas especialmente, a gente está falando aqui da devoção de Nossa Senhora, a devoção à Nossa Senhora é um meio, uma ferramenta, um caminho para que nós nos entreguemos a Deus, que é o fim de toda a devoção. Toda a devoção precisa terminar em Deus. Tá bom? Ainda como eu falei, o amor por alguém gera em nós uma prontidão em estar com esta pessoa. Então, quem ama sempre quer estar junto, né? A mãe que ama seus filhos quer estar junto, o namorado que ama sua namorada quer estar junto, o esposo com sua esposa querem estar juntos, sempre querem estar juntos. Então, nosso amor para com Deus, nosso amor para com Nossa Senhora, essa devoção, ela precisa fazer com que nós queiramos também estar junto de Deus, estar junto de Nossa Senhora, porque nós a amamos e porque também a gente sente, a gente toca neste amor dela para conosco também. E aí, a gente precisa entender uma coisa, que o amor, ele não é apenas um sentimento, na verdade, o amor nunca é um sentimento. Ele toca ali nas nossas emoções, ele toca no nosso sentimento, mas ele é uma coisa muito mais profunda. Ele é amor, e o amor é uma decisão, uma decisão de quê? De servir, uma decisão de amar, de se doar. O amor, no final das contas, ele é uma ação. Então, se eu amo, eu ajo, eu tenho esse ato, eu tenho essa ação. Por exemplo, a gente sabe que uma pessoa nos ama, não é para saber, por exemplo, se você é amado ou não, ou se você ama ou não, você vai ver que aquela pessoa, se aquela pessoa que diz que te ama, vê o que ela sofre por você. Então, a gente percebe que a nossa relação para com nossos pais, eu vou falar aqui, mais com essa relação filial e materna, porque é uma relação mais que todo mundo tem, todo mundo passa, todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe, ou alguma figura paterna, ou alguma figura materna. Então, tem esse amor, é mais fácil de ser tocado. Então, a gente percebe que nossos pais nos amam quando a gente vê que eles sofreram, que eles renunciaram muitas coisas para cuidar de nós. Fala assim, é uma vida, a vida do casal, é uma vida antes do filho e uma vida totalmente diferente depois que vem o filho, porque tudo muda, tudo é direcionado àquela criança. O amor dos pais é direcionado para aquele ser ali. Então, o pai renuncia a um monte de coisa, a mãe renuncia a um monte de coisa para cuidar, para amar aquela criatura ali, aquele ser. Então, a gente percebe que nossos pais nos amam a partir do momento que a gente começa a ver o que ele sofreu por nós. A gente começa a perceber que uma pessoa nos ama a partir do momento que a gente vê o que ela faz, não o que ela fala, o que ela faz, o que ela sofreu por nós. Então, o amor é doação e ação. E aí, tem uma outra coisa bem interessante também dentro deste tópico que é a nossa relação para com Deus, que é a religião, que é uma virtude, uma virtude da justiça, a gente precisa entregar a Deus aquilo que é dele, entregar a Deus aquilo que é de Deus. E a religião é essa virtude que nos faz nos entregarmos a Deus. Porém, tem esta circularidade, eu me entrego a Deus porque é meu dever, porque como criatura e como católico, que eu estou falando com católico, com cristãos, como católicos, como cristãos, a gente precisa sempre entregar a nossa vida a Deus. Como a gente reza no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade e se na terra como no céu. Então, eu preciso me entregar a Deus todos os dias. E aí, essa entrega, essa minha entrega para com Deus, ela vai gerando um amor. Então, à medida que eu vou me entregando para Deus, à medida que eu vou meditando o amor dele por mim, eu também vou aumentando o meu amor por ele. Então, é um dever, porém, eu faço esse dever como amor. Assim como é o dever da mãe com o amor. Não é uma coisa imposta, não é uma coisa pesada, embora muitas vezes se torne pesado, porque não é nada alegre, nada esplêndido, nada lindo a mãe acordar três horas da manhã, do seu sono mais profundo ali, para cuidar, para amamentar o seu filho, para trocar as fraldas, ou para, sei lá, alimentar, para fazer alguma coisa ali que o seu filho precise. Então, é um amor, é um sentimento, tem essa beleza, porém, é um dever, é um dever, e muitas vezes não é gostoso, não é gostoso, essa palavra, não é gostoso, ela tem que servir ali, tem que cuidar do seu filho, ainda mais num momento em que ela, por exemplo, está com dor de cabeça, ou ela está, talvez está estressada, muitas vezes está com dor, ou muitas vezes está doente, mas é o dever dela ali, cuidar do seu filho dela, e ela muitas vezes faz isso com amor, e o amor dela, é essa prontidão, essa devoção, entendeu? Então, para com Deus, também a gente tem a mesma coisa, a gente tem o dever como criatura de nos entregarmos a Ele, também temos este amor, de amigos, este amor de querer, estar com Deus, como amigos, ter esse relacionamento, para com Deus, esse relacionamento, para com Deus, ele só vai aumentando à medida que eu vou rezando, à medida que eu vou tendo essa intimidade para com Deus, à medida que eu elevo o meu pensamento, eu elevo o meu coração a Deus, ele vai aumentando cada vez mais, ele para de ser pesado, e ele começa a ter essa resposta de amor, ele começa a ser, como Jesus fala, um peso leve, um fardo leve para a gente, porque o nosso dever, como católicos, servir a Deus, o nosso dever como cristão, servir e amar a Deus. Então, o verdadeiro devoto está sempre disposto ao encontro do amado para o servir, então, se eu sou devoto de Nossa Senhora, eu estou de prontidão para servir, se eu sou devoto do meu filho, se eu amo meu filho, se eu amo minha esposa, eu preciso estar disposto de prontidão para servir essas pessoas, para me doar a essas pessoas. A prontidão é um ato de vontade, não um sentimentalismo, como eu falei agora sobre, exatamente sobre essa questão da mãe, ou do mesmo, ou do marido, ou da esposa ali que está de prontidão para amar, para servir o seu esposo, servir a sua esposa ali naquilo que ela precisa, naquilo que ele precisa. E também, é um exemplo aqui que eu dou também, que é bem interessante, a devoção daquele filho para com a sua mãe, então a mãe cuida do seu filho a vida toda, e aí na velhice, da mãe ali que já não consegue fazer muita coisa, ela precisa ser cuidada, e aí aquele filho devoto que reconhece que tem um sentimento, que tem um sentimento, uma prontidão de gratidão para com a sua mãe, ele está ali, está ali para servir, ele está ali sendo esse devoto, sendo este este amparo, este este apoio da sua mãe, então ele está ali para servir, está de prontidão para servir a sua mãe devotamente, para amar realmente, para se doar a esta mãe. Então, o que Deus pede de nós? O que Deus quer de nós? Ele pede que nós o amemos. É isso, eu amo a Deus porque ele me amou primeiro. Então, olha para a sua vida hoje, e apesar de todas as coisas ruins que vem acontecendo nos últimos tempos, o tanto de coisa boa que Deus já fez na nossa vida, o tanto de coisa boa que Deus fez na nossa vida. Então, muitas vezes a gente tem um pensamento muito pessimista, muitas vezes a gente tem um pensamento muito desequilibrado, muitas vezes até histérico e medroso. A gente não consegue muitas vezes olhar para a realidade e ver a bondade, ver o amor de Deus, a gente só consegue ver, ainda mais por conta das mídias, enfim, que começam a falar de um monte de tragédia, até porque é o papel delas, é o papel delas trazer as notícias, muitas vezes traz uma espécie de sensacionalismo, então, às vezes é muito menos pior do que aparenta ser, às vezes não é tudo isso, porém, eles aumentam porque é o papel deles, eles precisam atrair notícias, atrair as pessoas para lerem a notícia, então, a gente está dentro disso e a gente não consegue olhar para a realidade e ver a bondade de Deus em tudo aquilo que Ele fez na nossa vida, então imagina, eu não sei qual a sua idade, mas eu tenho 29 anos, então, eu passei um ano, um ano e pouco, vai fazer, fez um ano, agora em março, da pandemia, porém, esses meus 29 anos para trás, esses 28 anos não aconteceu nada de bom na minha vida, então, Deus não fez nada de bom, então, só tem desgraça na minha vida, porque esse um ano foi ruim para mim, não foi nem ruim para mim, para mim foi muito bom, na verdade, em vários sentidos, mas por conta de uma pandemia, de um vírus, eu vou jogar fora tudo que Deus fez na minha vida durante muito tempo, e aquilo que Ele faz todos os dias na minha vida e que Ele ainda vai fazer na minha vida, então, a gente precisa entender isso aí, e aí Deus, Ele nos ama, mostra tudo isso e Ele pede o quê? Com uma espécie de ato de gratidão que nós o amemos também, nada mais justo, se eu amo uma pessoa, o que seria justo para mim seria que eu amasse também, amasse a pessoa, então, Deus quer que nós sejamos seus devotos, estejamos prontos para atender ali os seus chamados, os seus pedidos, porém, sabendo disso, da nossa fraqueza, do nosso pessimismo, do nosso olhar desviado, vamos dizer assim, do nosso olhar quase que cegados ali pelo pecado, por um monte de coisa, Deus, Ele nos dá uma coisa que é muito importante para a gente e que realmente faz com que a gente caminhemos com um pouco mais de alegria ali, um pouco mais de certeza mesmo, um pouco mais de esperança até, que é Ele nos dá a sua mãe, a Virgem Maria, no alto da cruz, Jesus diz, mulher, este é aí seu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, Ele nos dá o colo de sua mãe, e aí Deus, Ele nos presenteia com este grande dom, que é a maternidade, que é a filialidade de Nossa Senhora. E aí, quando a gente olha para Nossa Senhora, a gente percebe, como que eu vou me entregar a Deus? Como que eu vou servir a Deus? Como que eu vou amar a Deus? Aí a gente olha para Nossa Senhora e a gente vê, ah, é assim que se ama a Deus, porque a gente vê também que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ama a Deus, Ele amou o nosso Deus, Ele amou também a humanidade, mas a gente sempre fica com aquele pé atrás, ah, mas Jesus era Deus, então, eu não sou Deus, como que eu vou amar a Deus? E a gente olha para Nossa Senhora e a gente vê isso, principalmente para Nossa Senhora, mas também a gente olha para os santos, e a gente vê ali como amar a Deus. Então, os santos, eles são a nossa maior inspiração e muito mais Nossa Senhora. E aí, a maior missão de Nossa Senhora é nos tomar entre os seus braços, em suas mãos e nos entregar a Deus, assim como ela fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela gerou Jesus, ela deu a luz a Jesus, ela tomou Jesus nos braços e ela levou a Deus. Ela não quis para ela, ela não quis, ela não tomou Jesus para ela. Ela, como mãe, por exemplo, ela poderia. Ela falou, não, meu filho, eu não vou deixar você subir no alto daquela cruz e se matar. Não se matar, eu digo, doar a sua vida, eu não vou deixar. Eu sou a sua mãe, você tem que me obedecer, meu filho. Mas, ela não, ela entregou, ela deu, olha, meu filho não é meu, meu filho é de Deus. Então, olha, um outro exemplo é de Nossa Senhora, ela não guardou Jesus para ela, não guardou seu filho para ela, não, ela gerou Jesus para Deus. E é exatamente isso que ela faz conosco, ela toma nos nossos, ela nos toma em seus braços, ela nos forma, ela vai nos educando ali, no amor, para que no final ela tome em nossa vida e nos entregue nos braços de nosso Deus. Então, a devoção, essa verdadeira devoção de Nossa Senhora é uma verdadeira devoção a Deus, porque ela nos toma nos seus braços e nos leva a Deus, no final da nossa vida, por exemplo. Então, essa devoção de Nossa Senhora precisa sempre nos levar a Deus, como eu falei. a devoção a Maria é um instrumento maravilhoso para que nós devotamente nos lancemos em prontidão para amar e nos unirmos a Deus, amando e nos unindo a esta mãe bendita. Então, à medida que eu vou amando a Nossa Senhora, à medida que eu vou me unindo a ela, minha devoção, o meu amor por ela, ela se transforma em amor por Deus, porque Nossa Senhora também, como diz o anjo, ela é cheia das graças e ela nos enche de suas graças para que nós cada vez mais nos pareçamos com o Seu Filho Jesus. Ela vai nos gerando, no Seu ventre ali, na sua maternidade, para que nós pareçamos mais com o Nosso Filho Jesus Cristo cada dia. E aqui, vou entrar em outro assunto que está dentro aqui também, que é sobre essa batalha espiritual que nós vivemos. então, é uma batalha espiritual. Quem são os nossos inimigos nessa batalha espiritual? Jesus fala de três inimigos que foram basicamente os três inimigos ali que apareceram para ir no deserto. Então, Ele diz que os nossos três inimigos são o mundo, o diabo e a carne. O mundo são as coisas do mundo que a gente vê aí, a gente está sendo bombardeado cada vez mais pelas ideologias, pelas televisão, pelas mídias, enfim, pela sociedade, por tudo aí que está acontecendo nesses últimos tempos. E muito mais coisas virão a acontecer ainda, porque é uma batalha. Então, há um lado, há dois lados aí, o lado do bem e o lado do mal. Então, o mundo, ele é o nosso inimigo. O diabo, ele não precisa nem falar, porque ele também é o nosso inimigo, ele é o inimigo de Deus, então ele vai destruir, ele não pode, como ele não pode ofender a Deus, ele não pode ferir a Deus, ele não pode ferir Deus, como é que ele faz? Ele fere os filhos de Deus, ele fere os seus amados. E aí o terceiro inimigo que é a carne, que somos nós mesmos, que são os nossos vícios, que são os nossos maus hábitos, que são a nossa inclinação para o mal, que são a nossa inclinação para o pecado, que é a nossa preguiça, que é a nossa falta de vontade, a nossa falta de constância, a nossa gula, a luxúria, a inveja, tudo isso, tudo isso é a nossa carne, são esses apetites que nós temos. Então, claro, Deus criou tudo isso, porém, o que a gente faz? A gente desordena tudo isso, porque nós precisamos comer, porém, a gente precisa comer muito? Não, a gente precisa comer ali o básico. Nós precisamos ter a relação sexual do marido com a esposa para que tenhamos filho, porém, o homem, ele desvirtua, e começa a ter relação com várias mulheres, as mulheres têm relação com vários homens, e por aí vai, vem as baladas da vida aí, também mostrando que o mundo ali, ele também corrobora para que o nosso pior inimigo, que somos nós mesmos, que é a nossa carne, ele se torne mais forte a cada dia. Então, quantas pessoas estão precisando de vício? Eu vou falar aqui do vício do álcool, falar do vício da droga, falar do vício do sexo, desregrado, pelo vício, eu já falei da bebida, o vício do celular. Então, tudo isso vai corroborando para que nós nos aprisionemos cada vez mais neste, no calabouço, vamos dizer assim, desse nosso inimigo, que é a carne, que é o pior de todos, porque sou eu mesmo, é eu e você, e nós convivemos com esse inimigo 24 horas por dia. No mundo, por exemplo, eu posso ficar sem o celular uma semana, vou deixar o celular, desligado, aqui uma semana, não vou assistir TV, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler, enfim, vou pegar as coisas de Deus. O diabo, a gente pode rezar, pedindo para que Deus nos afaste, e rezando, para que Deus nos afaste do inimigo. No painel nosso, a gente reza mais liberado em todos os males, então, também está pedindo ali, pedir a Nossa Senhora, rezar o Santo Tenso, e a gente vai se apaçando deste inimigo. Mas a carne, eu estou lá sempre, então, a preguiça, vai vir, na hora que eu falo, não vou assistir TV, não vou pegar o celular, vou ler a Bíblia. Aí vem a preguiça de ler, mas a Bíblia não sei ler, não sei o que, vem meu desculpa. Aí vem a preguiça, aí daqui a pouco vem um apetite concupiscível, que é o nosso olhar, a gente precisa, tem um prazer ali no olhar, a gente vai lá, mas a TV ali está, você comecei lá, está ali, eu vou lá, pego o celular, ponto, fico lá, meia hora passando, subindo para cima, no Instagram ali, no Facebook, enfim. Então, o nosso pior inimigo realmente é esse, somos nós mesmos. Tá bom? E este, como a gente vive nessa batalha, então, essa devoção à Nossa Senhora é uma espécie de arma, para que a gente vença esses inimigos. a gente vai entender como a gente vai vencer nesses inimigos. E essa devoção é um caminho, vou falar um pouquinho dessa devoção, que é um caminho que foi comprovado pelos santos. Muitos santos foram devotos em Nossa Senhora, foram consagrados e consagrados na Nossa Senhora e viveram essa devoção realmente, verdadeiramente. Vou falar aqui de São Bernardo, São João Paulo II, São Padre Pio, Santa Teresa e Jesus, enfim, muitos outros. E aí, mas o principal, quem foi o principal devoto de Nossa Senhora? O maior devoto de Nossa Senhora? Coloca aí, através dos comentários, quem que você acha que foi o maior devoto de Nossa Senhora? Que viveu essa devoção? Quem que você acha que foi o maior devoto de Nossa Senhora? Foi o primeiro devoto, aliás, de Nossa Senhora. O primeiro e o maior devoto. Então, quem que você acha que foi? E aí, quando nós entendemos o tratado, a verdadeira devoção de Nossa Senhora, a gente percebe os benefícios também que tem, né? São Luís, ele fala dos muitos benefícios que Nossa Senhora que essa devoção nos traz, né? Bom dia, gente. Coloca aí, atrás dos comentários, quem que você acha que foi o primeiro devoto aí? O maior devoto de Nossa Senhora? Antes que eu responda aqui, para ver se vocês estão espertos aí. o tratado, ele é também essa arma secreta do céu, né? Ele vem para nos ajudar, realmente, a nos auxiliar a ter um caminho mais fácil, vamos dizer assim, né? São Luís, fala desse caminho, um caminho mais fácil, um caminho mais leve, porque tem Nossa Senhora nesse caminho, né? Bom, já que ninguém vai responder aí nos comentários, então eu vou falar aqui, né? Demorou muito aí. O maior devoto de Nossa Senhora, e o primeiro, na verdade, foi Jesus. Jesus, ele amou Nossa Senhora, ele sendo um bom filho, ele cumpriu todos os mandamentos, ele sendo santo, ele jamais ia quebrar este mandamento de honrar pai e mãe. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo foi o primeiro devoto de Nossa Senhora. E, quando nós nos tornamos devoto de Nossa Senhora, nós estamos imitando o que Jesus fez. Nós estamos imitando o que Jesus essa devoção que Jesus tinha para Nossa Senhora, né? Então, foi o maior devoto de Nossa Senhora, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, quando a gente, a gente, quando nós nos tornamos devotos de Nossa Senhora, a gente cumpre exatamente isso que Jesus fez. A gente está realizando aquilo que Jesus fez. e aí, a gente entra em outra questão que é assim, em Fátima, quando a Nossa Senhora apareceu para os pastorinhos, ela dizia assim, muitas almas se perdem porque não tem quem se oferecesse, não tem quem se ofereça por essas almas. Mas como assim se ofereça? a gente precisa rezar pela conversão e pela salvação da humanidade, pela nossa conversão e pela nossa salvação. E a gente precisa oferecer algumas coisas, que são as nossas penitências, os nossos sacrifícios, a nossa esmola, a nossa vida de oração. A gente precisa fazer isso para que essas pessoas sejam salvas. Então, Jesus, Ele salvou toda a humanidade. Ele deu a sua vida na cruz para nos salvar. Porém, é preciso que todas as pessoas aceitem essa salvação. Então, só é salvo quem aceita essa salvação. Se você não aceita, se você não conhece, então você não vai aceitar, você não vai ser salvo. Então, a gente precisa rezar para que essas pessoas, a gente precisa rezar pela evangelização, a gente precisa evangelizar, mas a gente precisa rezar também por essas pessoas para que elas se convertam, para que elas se salvem. Então, a senhora falava isso, muitas pessoas se perdem porque não tem ninguém que reza por essas pessoas. E aí, quando a senhora aparece, ela pergunta a eles, querem se oferecer a Deus? Eles dizem, queremos. E aí, eles começam a viver essa vida de santidade. Tem a menina e a menina, eu esqueci o nome deles, Francisco, eu acho, ou é a Francisca e Jacinto, eu não lembro do nome certinho. mas eles começaram a se oferecer e aí, eles morreram cedo, eles tiveram uma doença e eles se entregavam àquela doença, aquele sacrifício ali pela salvação da humanidade, pela salvação das pessoas. Então, exatamente isso que um devoto faz. Ele entrega, está doente, tem alguma enfermidade, entrega essa enfermidade a Deus, peça, claro, cura, mas entrega, Senhor, eu entrego essa minha enfermidade, essa dor que eu estou sentindo pela salvação da humanidade, pela minha conversão, pela minha salvação, pela salvação dos meus, dos meus familiares. Muitas vezes nós passamos dificuldades para a nossa família, tudo assim, é discussão, é briga na nossa família, enfim, é desavença, desarmonia, tudo, e a gente fala, reza por mim, reza pela minha família, mas e você, o que você está fazendo? Você está se entregando, você está rezando o texto, você está pedindo pela conversão dos seus familiares, você está indo na missa buscar, você está jejuando, você está fazendo penitença para que isso melhore, para a conversão dos seus, então não adianta você só ficar pedindo oração para que outras pessoas rezem e você não reza, não adianta nada, porque é você ali, você que conhece a Deus, é você que tem que ir atrás de cuidar, você amar o próximo, o próximo que está ali perto de você. Jesus fala, amai o próximo com a ti mesmo, você precisa amar o próximo que está mais próximo, quem é o próximo que está mais próximo? é a sua esposa, são seus filhos, seus familiares, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus primos, são essas pessoas que estão mais próximas, então você precisa amar eles, aí fala, mas eu não consigo, não tenho força para amar, então peça a graça, Senhor, eu não consigo amar, aumenta o meu amor para os meus familiares, aumenta a minha esperança, aumenta a minha fé, dá a eles conversão, converte o meu coração também para que eu tenha um coração mais dócil, então tudo, muita, 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 muita coisa depende de você, muita coisa, depende de você pedir a Deus, depende de você querer viver ali uma vida de santidade, uma vida onde traga uma harmonia familiar, depende de você querer ser melhor, entendeu? A Glass colocou, é Jacinto, Francisco e Lúcia, é isso, obrigado, viu irmão? Eu esqueço, sempre esqueço o nome deles, então o que eles fizeram, acho que foi o Jacinto e a Francisca, a Lúcia, a irmã Lúcia, ela viveu até bastante tempo, então Jacinto e a Francisca, eles tiveram, eles se entregaram a Deus, eles tiveram uma doença lá, acho que um teve gripe espanhola e outro teve tuberculose, não lembro direito, e o que eles fizeram? Eles entregaram essa doença, entregaram esse sofrimento a Deus, pedindo pela salvação da humanidade, por quê também? Olha que coisa interessante que aconteceu com eles, eles viram o inferno, eles viram, Nossa Senhora ali mostrou para eles, imagina umas crianças vindo do inferno, mas o que aconteceu? Nossa Senhora foi dando para eles graça, foi dando para eles graça, foi dando para eles força, foi dando para essas crianças, dons, virtudes, então eles estiveram preparados, hoje a gente não consegue ver, muitas vezes notícias ruins na TV, porque a gente já fica com o coração angustiado, não sei o quê, por quê que isso acontece? Por falta das virtudes, por falta dessas graças, por falta dos dons, então a gente precisa ir atrás dos dons, a gente precisa entender que eu e você somos responsáveis pela realização da nossa vida, somos responsáveis, muitas vezes muitas coisas estão acontecendo na nossa vida, por culpa nossa mesmo, não é por culpa da situação, claro que tem, por exemplo, a pandemia não é culpa nossa, a gente está vivendo aí, mas o jeito que eu vivo dentro dessa pandemia, é só eu que decido, sou eu que decido se eu vou entrar numa depressão, se eu vou ter síndrome do pânico, se eu vou ter alguma coisa assim, nesse sentido, sou eu que decido, então por quê? porque eu vou me cuidando, vou cuidando, vou adquirindo virtudes, vou meditando, vou cuidando da minha alimentação, vou fazendo exercício, vou cuidando da minha saúde, tomando vitaminas necessárias, enfim, tomando sol, saindo para caminhar, fazendo exercício, enfim, cuidando dos meus, amando, não é eu que decido, a situação não pode fazer nada, porque a minha liberdade ninguém pode tirar, só eu mesmo posso entregar a minha liberdade, a pessoa que fica dormindo, a pessoa que é preguiçosa, ela perdeu a liberdade, a pessoa que é viciosa, que está no mundo das drogas, do álcool ali, ela perdeu a liberdade completamente, se você falar, fica um ano sem beber, fica um ano sem usar maconha, droga, sei lá, você não vai conseguir, por quê? Porque ela já perdeu a liberdade dela, mas como que eu reconquisto a minha liberdade? Praticando as virtudes, entregando e entregando a Deus, pedindo a minha libertação, a minha cura, a minha libertação, e vivendo as virtudes de Nossa Senhora, por exemplo. Entendeu? E aí, este tratado, também, ele foi, é uma arma secreta, né, dos céus, para a gente, e São Luís, ele previu que este tratado ia ser perseguido, que os devotos de Nossa Senhora ia ser perseguido. Por exemplo, aqui eu estou dando este conteúdo, falando sobre o tratado, sobre essa consagração. quantas pessoas não querem saber disso? Quantas pessoas sabem desse tratado? Quantas pessoas querem entender o que é a verdadeira consagração? Quantas pessoas querem viver essa verdadeira consagração? Muitas pessoas não querem. Por quê? Porque também é uma batalha espiritual, porque o tratado nos ajuda muito. Depois que eu me consagrei, minha vida espiritual, minha vida dentro da igreja, melhorou muito. Eu consigo viver as coisas mais tranquilamente. Enfim, tem muitos benefícios aqui, poderia citar um monte aqui, mas tem muitos. mas por que ninguém é consagrado? Porque tem poucas pessoas consagradas. Porque tem poucas pessoas vivendo essa verdadeira devoção. Ela se tornou, muitas vezes, começou a se tornar uma modinha, as pessoas usando cadeias, enfim, um monte de coisa e tal, mas não eram verdadeiros devotos. A gente vai falar isso mais para frente, dos falsos devotos. Então, é porque é uma batalha espiritual, porque é uma batalha... o inimigo não quer, não quer que este tratado seja seja divulgado. Então, quando eu peço para você compartilhar, é porque é exatamente isso. Porque ficou muito... Esse tratado... Vou falar aqui para vocês a história. Esse tratado, ele ficou 130 anos escondido. São Luís, ele escreveu esse tratado, deixa eu ver aqui que ano que foi. É... 1712. Ele escreveu. Ele foi encontrado só em 1842. Ficou 30 anos escondido esse tratado. Então, por que ficou escondido? É porque o inimigo não queria que esse tratado fosse divulgado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa lutar contra isso. A gente precisa fazer o quê? Divulgar. Então, divulga essa live, né? Depois que sair aqui no IGTV, compartilha lá nas suas histórias, convide o pessoal para estar aqui conosco. Porque a gente está fazendo exatamente o contrário daquilo que o inimigo quer. O inimigo quer esconder o tratado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai divulgar. A gente vai revelar, a gente vai mostrar para um monte de gente porque é a coisa certa de você fazer. Porque a gente está lutando contra este inimigo. Tá? E nesse tratado, São Luís, ele explicou o que a gente precisa fazer para ser o melhor devoto de Deus e de Nossa Senhora. O que a gente precisa fazer para vencer esses inimigos? A gente vencer essa batalha espiritual. E a gente precisa entender também de que lado que eu estou. Eu estou do lado do perdedor, eu estou do lado do vencedor. Porque o vencedor é o lado de Nossa Senhora. Por que? Ela diz em Fátima, né? No final, o meu imaculado coração triunfará. Ou seja, no final, o meu imaculado coração vencerá. Então, se nós estamos com Nossa Senhora, se nós somos os verdadeiros devotos de Nossa Senhora, nós estamos do lado do vencedor. Porque já em Apocalipse, Deus já fala, olha, eu já venci essa batalha, Jesus já venceu essa batalha. Só que basta, a gente precisa ficar do lado do exército vencedor. A gente sabe quem são os vencedores. e para que a gente vença essa batalha, também é preciso que a gente vença esses três inimigos. E aí, se tratar de lidar. Aqui eu vou trazer também as ferramentas, as armas, para que a gente possa vencer essa batalha. Especialmente essa batalha contra nós mesmos, contra você mesmo. Que, na verdade, é o seu pior inimigo. O seu pior inimigo é você mesmo. Meu pior inimigo sou eu mesmo. Então, a gente precisa ir conhecer as virtudes de Nossa Senhora, saber como praticar e já colocar em prática. Já ir transformando isso em ação. E a gente precisa entender também que essa devoção de Nossa Senhora é uma devoção para principiantes. A irmã está perguntando aqui. Na Ilda, eu acho que é isso. A irmã, eu quero saber se eu estou errado porque quando eu peço uma bênção para Deus e se eu falo assim eu refiro a sua vontade. A gente vai falar sobre a vida espiritual, sabe? A vida de oração. Porque, por incrível que pareça, as pessoas muitas vezes não sabem rezar. É uma coisa muito simples, porém, a gente tem dificuldade por conta do pecado original, por conta da própria ignorância. A gente não entende muito o que é rezar. Eu mesmo tinha muita dificuldade em rezar. Mas, quando a gente pede para que seja feita a vontade de Deus, a gente está dizendo basicamente assim, Senhor, eu não sei o que eu quero. eu vou falar em um sentido aqui, tá? Quando a gente fala se o Senhor seja feito a sua vontade no Pai Nosso, significa Jesus, o Senhor é o... Deus, o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Deus, então o Senhor manda na minha vida. Porém, quando a gente vai fazer um pedido para Deus, a gente precisa da primeira coisa, saber o que a gente quer, saber se a gente quer, que, por exemplo, eu dou um exemplo aqui, eu vou falar rapidinho, se a gente, o que a gente quer, se a gente quer, se isso vai nos fazer bem, e aí, se eu souber dessas três coisas, eu falo assim, então eu quero, então eu vou fazer esse pedido para Deus, eu vou fazer, Senhor, olha, eu preciso disso, Senhor, eu necessito disso, e é sempre uma necessidade, nunca porque eu quero, só porque eu quero, não é como uma criança mimada, ah, por que você quer um carrinho? Ah, porque eu quero, você precisa do carrinho? Não, não precisa, então eu não vou te dar, então é isso, o que você quer, se você quer, se você realmente quer, vamos dizer assim, se você precisa disso, se você pedir a Deus, então eu preciso disso, eu estava conversando com uma irmã, uma amiga minha, ela falava assim, olha, eu precisava de um emprego, e eu falei para Deus, Senhor, eu preciso de um emprego, me dá um emprego, e ela não falou assim, Senhor, eu tinha feito a sua vontade, ela falou assim, eu preciso de um emprego, e ela resolveu, ela teve essa intimidade com Deus, e aí Deus deu para ela um emprego, ela falou assim, olha, aquilo que eu preciso, que eu vejo realmente que eu preciso, é uma necessidade minha, então eu vou lá e peço para Deus, porque Deus atende, só que, você realmente precisa disso? Realmente isso vai te aproximar mais de Deus? Se você receber isso, você vai ser mais grata para com Deus? Se você receber isso, se você vai estar mais próxima de Deus? Deus, Ele quer que você esteja próximo a Dele, então, peça com fé, quando eu digo assim, quando a gente fala, Senhor, faça a sua vontade, significa o que? Que a gente não quer aquela coisa, olha, Senhor, eu preciso de um emprego, porém, seja feito a sua vontade, falou, então, peraí, então você não quer, peraí, você quer ou você não quer? Então, primeiro, decida, você quer? Então, quero, ok, você precisa disso? Preciso, isso vai te afastar de Deus? Não, então, peça, então, me dê isso aqui que eu preciso, eu necessito, então, quem não precisa de um emprego hoje em dia? Pois é, mas qual emprego você quer? Então, esse emprego, por exemplo, emprego que você trabalha no final de semana, então, você não vai conseguir ir na missa no domingo, por exemplo, você vai pedir esse emprego? Porque você vai pedir isso, daqui a dois meses você vai esquecer de agradecer a Deus, você não vai mais na igreja, a sua relação com Deus vai se afastar, e você precisa entender que a nossa vida, ela primeiro se baseia em Deus, depois nas coisas materiais, depois no emprego, depois nessas coisas aí, necessidades materiais, mas primeiro o que a gente precisa é, a gente precisa de duas coisas, bem essenciais, que a gente precisa pedir todos os dias, e isso Deus nos dá, as outras coisas são secundárias, e também Deus nos dá, a primeira coisa é a nossa conversão, então, eu pedi primeiro, Senhor, converta meu coração, Senhor, eu preciso ser convertido, porque Senhor, eu preciso, eu quero ir para o céu, e aí depois a segunda coisa é isso, Senhor, me dá a minha salvação, Senhor, dá a minha salvação, Senhor, me converta, converta meu coração, converta meus atos, converta o meu intelecto, converta o meu olhar, Senhor, converta o meu ser, e Senhor, me dá, dá a minha salvação, duas coisas, principais, é isso, aí depois você vai pedir, Senhor, aumenta a minha fé, minha esperança, meu amor, para contigo, para com meus irmãos, para que eu possa me doar mais, Senhor, olha, eu preciso de tal coisa, Senhor, eu estou doente, Senhor, eu preciso, eu preciso trabalhar, então, eu preciso estar curado, então, vai pedindo, são coisas secundárias, são duas coisas principais, é isso, é salvação, conversão, as virtudes necessárias, as virtudes, as graças necessárias, e depois as coisas materiais, vamos dizer assim, até cura, libertação, emprego, essas coisas mais baixas, vamos dizer assim, porque a gente precisa também comer, a gente precisa pagar nossas contas, então, a gente precisa pedir também isso para Deus, porque, se a gente tem a nossa salvação, a nossa conversão, a nossa conversão, a nossa salvação, a gente tem as virtudes e as graças necessárias, consequentemente, tendo essas virtudes, essas graças necessárias, a gente vai conseguir ir para cima, e muitas vezes a gente nem vai precisar pedir para Deus algumas coisas, por quê? Se eu tenho a força, se eu não sou preguiçoso, e eu preciso de um emprego, eu vou atrás do emprego, se eu não sou preguiçoso, se eu tenho o dom da constância, eu vou até o fim, até eu conseguir um emprego, e vou esse emprego até o final, né? Então, muitas vezes, essas duas coisas aqui, salvação e conversão, e a força e a graça necessárias, e as virtudes necessárias, já nos bastam para que a gente tenha essas outras coisas, que são mais materiais, entendeu? A Gabriela perguntando, como fazer para calmar a minha ansiedade? Olha, irmã, bom, primeiro que você precisa fazer um momento de silêncio, então, você precisa, voltou? Desculpa, acho que voltou, não sei se vocês me ouviram, eu estava falando, a irmã perguntou aqui, como fazer para calmar a minha ansiedade? Eu não sou psicólogo, não sei nada, mas eu entendo alguma coisa disso, acho que é interessante você fazer, fazer um momento de silêncio, se retirar um pouquinho, escutar uma música, uma música que você gosta, é uma música bonita, que não vai acelerar o seu coração, é uma música mais calma, fazer exercícios de respiração também ajuda muito, e uma coisa bem interessante, que é cantar, cantar, cantar ela vai te acalmando, mesmo que você solte, mesmo que você chore, mesmo que você, solte, solte aquilo que você está preso no seu interior, então, mas é assim, é por um momento, a ansiedade, ela não fica o dia todo, ela tem picos, então, nesses picos, você vai fazer o que? Se você, de repente, estiver sozinha em casa, ou estiver com alguém, se estiver com alguém, você fala, tu tem ansiedade, segura na mão da pessoa, reze, se você conseguir rezar, às vezes, a gente fica, pelo que eu entendo, fica sem pouco sentido, não consegue se concentrar, então, tenta fazer, essa concentração, tenta esquecer aquilo, e se concentrar em outra coisa, então, tipo, põe a música, cante junto, se der para rezar, reze, se você não conseguir rezar, peça para uma outra pessoa rezar por você, faça exercício de respiração todos os dias, pelo menos umas duas vezes por dia, procure aí no YouTube, deve ter algum exercício de respiração, escute música, uma música bonita, mas calma, que eu falei também, cante, e é isso, eu acho que, espero que ajude, e também, é interessante você passar, não sei se você passa, passa num profissional mesmo, psicologia, psicólogo e tal, faça terapia, acho que vai ajudar bastante também, tá bom? Bom gente, deu um horário aqui, uma hora já, daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui, Luciana, primeira vez, seja bem-vinda, bom, então é isso, tinha mais duas coisas aqui para falar, mas o principal é isso, o tratado da verdadeira devoção, essa devoção na senhora, é uma devoção para iniciantes, então, a gente não precisa ser santo, a gente não precisa ser pessoas boníssimas, a gente não precisa ser pessoas virtuosíssimas, para viver essa devoção, porém, essa devoção faz com que a gente busque tudo isso, a gente precisa querer ser santo, a gente precisa querer buscar ser melhores pessoas, a gente precisa querer vencer nossos vícios, vencer nossos inimigos, querer viver as virtudes, querer tudo isso, querer o céu, querer a nossa salvação, enfim, querer tudo isso, tá bom? E aí, a gente entra em um outro tema, que é como ser mais devoto, como ser mais devoto, primeira coisa é isso, a coisa mais importante é isso, a gente precisa meditar, meditar, no que sentido? a nossa vontade, a nossa vontade, ela deseja aquilo que a gente vê, o que acontece, por exemplo, a Gabriela aqui, que falou sobre o, ansiedade, deixa eu ver, a Gabriela falou da ansiedade, né, então, por exemplo, Gabriela, você aqui, você tem, de repente, dentro da psicologia, tem os gatilhos, os gatilhos que fazem a gente ter mais ansiedade, quando você se depara com esses gatilhos, ali, a sua, a sua memória, a sua inteligência ali, ela busca algumas coisas, e ela traz essas coisas para você, para a sua inteligência, vamos dizer assim, e aí, a sua inteligência, ela manda essa coisa, para a sua vontade, e a sua vontade, né, que são, vai tocando as emoções, ela desperta a emoção do medo, ou, muitas vezes, a emoção, é, da, do desespero, né, ou alguma dessas emoções, é, quando a gente medita, quando a gente assiste um filme, por exemplo, a gente vê, é, uma cena bonita, uma cena que nos faz chorar, por exemplo, aquela cena, aquela emoção, ela está vindo para o nosso, para a nossa inteligência, e a nossa vontade, vamos dizer assim, muitas vezes fragilizada mesmo, ou as nossas emoções, elas fazem com que nós choramos, choremos, né, muitas vezes a gente chora, porque a gente, ah, por que eu estou chorando, né, muitas vezes a gente não, não quer chorar, porém a emoção é muito mais forte, né, e aí, como a gente faz para a gente ser mais devotos de Nossa Senhora, para que essa emoção, para que essa devoção aumente, a gente precisa meditar a vida de Nossa Senhora, então, como que eu faço para ser, um cristão melhor, como é que eu faço para amar mais a Deus, eu preciso ir na Bíblia e meditar a vida de Nossa Senhora, Jesus Cristo, preciso ir lá e meditar a paixão de Nossa Senhora, Jesus Cristo, né, assista o filme, por exemplo, então, preciso sempre estar, é um ato, é um ato da inteligência isso, né, não é um ato emocional, nunca é um ato emocional, é sempre um ato de inteligência, então, preciso ir lá, né, meditar, olhar para o Nosso Jesus Cristo ali no ato da cruz, né, pegar um crucifixo, olhar para o crucifixo, contemplar aquilo ali, ver as chagas e perguntar, Senhor, por que que o Senhor fez isso, né, primeiro é um ato de inteligência, né, então, eu olho ali para Jesus na cruz, eu olho ali para Nossa Senhora aos pés da cruz, né, o sofrimento daquela mãe, eu medito, se fosse meu filho, por exemplo, e se fosse meu filho ali no ato da cruz, como eu estaria? E aí você começa a pensar no seu filho, nos seus filhos, e começa a pensar como eles são frágeis, como eles são, eles podem se machucar, como qualquer coisinha pode fazer com que nós, a vida, a nossa vida é muito frágil, né, a gente precisa também meditar sobre a morte, né, então, é, não para entrar no desespero, mas para realmente dar valor à vida, né, a gente olhar para Jesus e falar, caramba, ele deu a vida por mim, meu, meu Deus do céu, né, quem sou eu para merecer? Então, meus filhos, nossa, meus filhos, eu amo tanto eles, né, se fossem eles ali no ato da cruz, então, se colocar no lugar de Nossa Senhora, e aí você vai meditando aquilo ali, aquele seu amor para o nosso Deus, para a Nossa Senhora, ele vai aumentando, por quê? Porque você está alimentando a sua inteligência, você está alimentando a sua imaginação, e a sua imaginação, ela vai estar alimentando o seu coração, e aí, consequentemente, a sua vontade, ela vai sendo alimentada, e a sua vontade vai procurar aquilo, que a sua imaginação está desejando, né, o desejo, ele começa primeiro pela imaginação, então, eu não consigo desejar aquilo que eu não imagino, então, eu preciso imaginar o amor de Deus, para que eu deseje ele, para que a minha vontade deseje eu vá até este amor, entendeu? Ficou claro? Espero que tenha ficado claro isso, tá? Então, muitas vezes, irmã, esqueci de novo, acho que é a Gabriela, meu Deus, eu sou muito ruim com o nome, Gabriela, isso, então, muitas vezes, essas crises, né, de ansiedade, elas são causadas pela imaginação, muitas vezes você não tem nada, não tem nenhum perigo ao seu redor, né, por exemplo, alguns psicólogos dizem que essa síndrome do pânico, essas seis picos, essas crises de síndrome do pânico, de ansiedade, também, são causadas por algo que não existe, por algo que não está lá, pela imaginação, né, pela imaginação desordenada, né, como Santa Teresa de Ávila falava, a imaginação é a louca da casa, então, se eu não controlo a minha imaginação, pronto, eu, cada hora eu vou entrar em crise por alguma coisa, por alguma coisa que não existe, uma coisa que não está lá, né, ansiedade é isso, né, eu projeto para o futuro algo que eu nem sei se vai acontecer, né, então, por exemplo, o que fizeram com a pandemia foi isso, né, as pesquisas falavam, ah, você está vindo aí, muitas pessoas vão ser contaminadas, é isso, e aí chegava na época que o pessoal tinha falado, não acontecia nada, só que o pânico que eles causavam nas pessoas antes, era enorme, por quê? Porque muita gente sofre de ansiedade, sofre de ansiedade, e, meu Deus, está piorando os casos, não sei o quê, porque muita gente teve crise de ansiedade, por quê? Porque projetava para o futuro algo que nem, é, que nem aconteceu, na verdade, algo que imaginava que ia acontecer, que não, nunca, nunca chegou a acontecer, então, você tem medo de algo que não existe, é isso, entendeu? a maioria dos casos de transtorno de ansiedade, né, porque tem o transtorno de ansiedade, também tem as crises de ansiedade, crise de ansiedade, muitas vezes é comum, por conta do, que a gente, nós somos seres, que vivemos mais no futuro, do que no presente, muitas vezes, né, a gente sempre está projetando para amanhã, uma viagem, alguma coisa assim, né, e aí a gente acaba entrando em algumas crises, né, de ansiedade, mas acho que o melhor remédio para evitar essas crises, é exatamente isso, é viver o dia de hoje, né, não que a gente não possa planejar o dia de amanhã, mas que a gente não, 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 não tenha medo, principalmente, né, e não crie expectativa com o amanhã, no sentido, assim, dos planos que a gente tem, né, a gente precisa viver hoje, trabalhar no dia de hoje, para que o plano de amanhã se concretize, né, por exemplo, eu estou planejando essa sequência de live, há mais ou menos um mês, né, então eu vim tranquilo, eu vim, né, cada dia eu preparava um conteúdo, cada dia eu ia escrevendo, cada dia eu ia montando, a gente começou há duas semanas atrás, né, fazendo as lives, tranquilo ali, essa semana também, e a semana não vai continuar, eu estou muito feliz, estou muito empolgado para fazer essa semana, estou, mas, nada que venha me causar uma ansiedade, a ponto de eu, de eu ficar, sei lá, um pouco estressado, um pouco cansado por conta disso, né, porque eu entendo que eu preciso fazer o hoje, né, então hoje eu estou fazendo, que é estar aqui com vocês, né, e espero que tenham te ajudado, é exatamente, é exatamente, Gabriel, entregar nas mãos de Deus e aguardar ele resolver, entendeu, o que que eu posso fazer, né, o que que eu posso fazer para melhorar a minha situação, então, olha, eu posso fazer isso, 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 e o que que Deus pode fazer, olha, Deus pode fazer isso, então o que que eu vou fazer, eu vou fazer as minhas coisas, né, tem uma frase de São José Maria Escrivá, que fala, né, ora et labora, né, ora, reza e trabalha, reza e trabalha, reza e trabalha, então eu vou rezar aquilo que eu não consigo fazer, e vou trabalhar aquilo que eu posso fazer, né, que é o meu dever, e aí a gente vai entender, dentro dessas lives, gente, a gente só está no começo das lives, estão vindo muitas coisas muito, muito boas mesmo, né, que vai ajudar nessa questão aí, né, que a Gabriela colocou, e vai ajudar muito, muita coisa, se Deus quiser, né, então, a gente vai entender quais são os campos, de atuação que eu tenho, o que eu preciso fazer em cada campo, e as ferramentas que eu preciso ter para fazer, para cumprir esses meus deveres em cada campo, que são, aí a gente vai falar das virtudes, tá bom? Então, é isso, muito obrigado pela sua presença aqui até o final, você que está ao vivo na live comigo, muito obrigado pela sua presença, Deus abençoe, e você que está também assistindo por uma gravação, Deus abençoe a sua vida também, né, aí, derrame no seu dia, no dia de hoje, as suas bênçãos e a sua graça, para você. Gente, é, você se ocupa, se eu, é, eu não entendi, eu acho que é, eu não entendi que o, o Wilson, o Wilson Roberto, Fontana, uma coisa assim, é, se você se ocupar, o seu tempo agora, eu acho, né, enquanto confesso, eu acho que é isso, né, eu não entendi direito, eu tenho uma desculpa, é, mas é isso, né, a gente vai dar esses conteúdos aqui, aprofundar bastante sobre essa devoção, para que a gente, é, tendo essa devoção e as ferramentas e benefícios dela, aí, nos ajude muito, aqui na Terra já, né, nossa caminhada aqui, com o nosso relacionamento com as pessoas, com Deus também, e também, é, algo que é muito mais importante, que já é a nossa preparação para, chegar ao céu, né, nossa preparação para, é, adentrar aí, nesse rinho de Deus, né, na eternidade, tá bom, então, vamos fazer aqui uma oração de Nossa Senhora, e um Ave Maria entregar o nosso dia, e tudo aquilo que foi dito aqui nessa live, para que isso ecoe o nosso coração, para que a gente também entenda, e queira colocar tudo isso em prática, tá bom, medite tudo isso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, e nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os males, ó Virgem gloriosa e bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita seus vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, amém, Pai e Filho do Espírito Santo, amém, gente, é o seguinte, na próxima semana, a gente está chegando no mês de maio, sexta-feira, acho que é sábado, dia 1º de maio, então a gente está chegando aí, o mês de Nossa Senhora, de cada Nossa Senhora, e a gente vai fazer conteúdos aqui todos os dias, para que a gente viva melhor a nossa devoção à Nossa Senhora, nesse mês de maio, e aí a gente vai fazer um curso, a gente vai abrir um curso agora em maio, para exatamente falar isso, e aí se você está interessado, interessada em participar desse curso, em ser notificado, toda vez que a gente começar uma live aqui, a gente criou um grupo no WhatsApp, um grupo no WhatsApp, então se você quiser entrar lá para ser notificado, e receber o conteúdo, receber mais informações, a gente vai lá também dar o tratado da verdadeira devoção, em PDF também, para você ler, a gente vai ler também aqui o tratado, durante esse tempo, não durante o mês de maio, talvez a gente leia, não sei se vai dar tempo de ler, porque tem muito conteúdo, mas com certeza, essas lives, elas vão, espero que dure aí, chegue até o ano que vem aí, a nossa proposta é que chegue até o final deste ano, essas lives diárias, às seis e meia da manhã, e a gente vai ler o tratado, a gente vai ler alguns livros sobre Nossa Senhora, para que a gente se aprofunde aí, no conhecimento dela. A Gabriela colocou aqui, sua lives são todos os dias, sim, sim irmã, são todos os dias, seis e meia da manhã, tá bom? A gente começa às seis e meia, a gente passou já uma hora e pouco, já por conta do conteúdo mesmo, que é bastante coisa, bastante coisa mesmo, e eu estou tentando dar esses conteúdos todos os dias, desse jeito, porque senão vai ficar muita coisa, mas aí você depois assiste lá no IGTV também, se você não pegou desde o começo, tá bom? Então se você quiser entrar nesse grupo aí do WhatsApp, vai ser provisório, porque o WhatsApp não é uma ferramenta muito boa para isso, depois a gente vai migrar para o Telegram também, aí você vai receber lá os conteúdos, para viver aí um melhor mês com Nossa Senhora também, e a gente vai na próxima semana já, abrindo as inscrições para o nosso curso também, que é Devotos na Prática, o nome do nosso curso, Devotos na Prática, na Rota das Virtudes, caminhando com Nossa Senhora. Então a gente vai aprender as virtudes de Nossa Senhora, saber quais são, meditar essas virtudes na vida de Nossa Senhora, e também já colocar em prática, algum exercício bem prático, para que a gente coloque na nossa vida esse exercício em prática, tá bom? Então, fique de olho aí no nosso Stories, a gente vai colocar, a Socorro está perguntando, Maria Socorro, como faço para entrar no grupo, a gente vai colocar nos nossos Stories, tá bom? O link, e aí você vai lá, arrasta para cima, e entra no nosso grupo, tá bom? Vai ser um grupo provisório, a gente vai criar lá, você vai entrar lá, vai ficar essa semana, na próxima talvez, e aí depois a gente vai migrar para o Telegram, então já vai se preparando aí, para baixar o Telegram, que é uma ferramenta muito melhor do que o WhatsApp, para esse sentido, tá bom? E é mais privativo também, tá bom? Lá eu vou dar todas as informações, mas entre lá no grupo, se você está interessado em viver aí, esse mês aí, virtudes na prática, devotos, ser devotos na prática de Nossa Senhora, tá bom? Então, é isso meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela sua presença novamente, que você possa rezar uma Ave Maria por nós aí, por esse apostolado, e também convide mais pessoas para estar conosco aqui nessas lives, mande o link do grupo do WhatsApp para as pessoas, eu vou colocar o link lá no WhatsApp, no grupo, você clica, você copia o link, manda para o pessoal entrar, tá bom? vai convidando muitas pessoas para a gente realmente fazer esse exército, né? Eu esqueci de falar disso também, que São Luís, eu vou até ler aqui, porque é muito interessante, o que o São Luís fala, né? ele dizia assim, eu vou ler tudo, tá? Porque ele dá uma profecia do que ia acontecer com o tratado, que o tratado ia ser escondido, e que muitas pessoas não iam ser devotos de Nossa Senhora, enfim, que ia ser escondido, e ele coloca assim, eu prevejo que muitos animais frementes virão em fúria para a razão, rasgar com seus dentes diabólicos este pequeno escrito, e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para o compor. Ou seja, ele está falando dos inimigos ali, que vêm para destruir o tratado da verdadeira devoção, para que ninguém seja consagrado Nossa Senhora. Ou pelo menos procurarão envolver este livrinho em trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que não apareça num baú. Realmente, ficou 130 anos escondido dentro de um baú, o manuscrito deste livro. Tanto melhor. Aliás, atacarão mesmo e perseguirão aqueles que o lerem e puserem em prática. Ou seja, está falando das pessoas que são consagradas. Então, há aí uma perseguição, uma batalha, mesmo a gente não sendo consagrado, porque há uma batalha aí. Mas o que importa? Tanto melhor. Esta visão anima-me e faz-me esperar um grande êxito. Isto é, um grande esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, que combaterão o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Ou seja, São Luís estava prevendo que muitas coisas, muito piores ainda, iriam acontecer no mundo. Só que a prática dessa devoção, a prática da verdadeira devoção, iria fazer de nós verdadeiros, é um esquadrão de bravos e valorosos soldados de Jesus e de Maria, que vão lutar contra o mundo, o diabo e a carne, como eu falei, a carne corrompida, a natureza corrompida, que são nossos inimigos, nos tempos perigosos que mais do que nunca se aproximam. Ou seja, muito mais coisas ruins e mais difíceis estão por vir. Porém, porém, se nós tivermos fé em Deus, se nós tivermos, vivemos essa devoção, essa verdadeira devoção, praticando as virtudes, ali com certeza a gente vai estar preparado aí para vencer essas batalhas. E aí, Gabriela, a gente, vivendo essas virtudes, a gente tem também mais força, mais prontidão aí para encarar também essas doenças psíquicas, essas crises, por exemplo, de ansiedade no seu caso. Tá bom, irmão? Então é isso, fiquem com Deus, com Nossa Senhora, nos vemos amanhã, seis e meia, se Deus quiser. Compartilhem, gente, compartilhem com seus irmãos, seus amigos aqui no Instagram, tá bom? Convide o pessoal para estar aqui conosco, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida deles nessas lives, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, com Nossa Senhora, nos vemos amanhã, seis e meia da manhã, se Deus quiser.